Sejam todos bem-vindos. Fabinho, eu não estou acompanhando o chat, realmente. Eu não sei quem está online. Vai passando aqui as informações para a gente. Mas eu queria, desde agora, um bem-vindo. Obrigado por estarem aqui acompanhando mais um evento, o nosso Papo Sá, retomando agora em 2022. E a nossa ideia e o nosso desafio é fazer um por mês, né, Fabinho? A gente quer levar 2022, trazendo sempre grandes profissionais como este. Espera, esse monstro que está aqui hoje com a gente. Que conhecimento vai poder trocar uma ideia muito boa com a gente, né? Nesse evento do Papo Sá, que é um evento organizado pela comunidade Tassaf. Uma comunidade que, para quem não conhece, tem mais de 10 anos falando de tecnologia. E hoje, por conta até da pandemia, nós estamos organizando esse nosso evento Papo Sá. no formato online. Quem sabe, logo, logo aí na frente, a gente possa já fazer essa reunião com todos os nossos colegas, nossos safos, no formato também presencial. Acaba de chegar aqui com a gente mais um participante dessa live. Luiz Sanches. Está aqui, daqui a pouco ele aparece. Ele está escondido, com a câmera desligada. Então, sejam todos bem-vindos. Fábio Aguiar, muito obrigado ali por topar, participar com a gente. Nós organizamos, tínhamos organizado esse evento até no formato presencial final do ano, né? Mas, infelizmente, não foi possível. Você adoeceu. Outros colegas também adoeceram. E aí, pensando na segurança de todos, nós seguramos um pouquinho. Mas a ideia é não parar. Então, essa primeira edição de 2022, a ideia está fazendo com você. E é sempre uma honra estar participando com você, meu caro. Ah, boa noite a vocês, Evandro, Fabinho, Santos aí, que está por aí. A todos que estão aqui, estou vendo o Paulo Moura ali. Então, é sempre uma alegria, né, quando a gente se reúne, né? Acho que a gente pode até dizer, eu estou o quê? Eu estou com 22 anos de carreira. Está safo 15 anos, né? Esse ano, em abril. Então, a maior parte da minha carreira foi envolvida com o ta safo, né? A gente, né? Então, a gente pode dizer que a gente é uma família, né? Com certeza. Somos amigos, mas bem mais chegados que irmãos, né? Então, é uma comunidade aí que a gente praticamente criou junto, que não tem dono, que não tem chefe, que não tem cacique, né? Mas tem um grupo de pessoas ali que sempre com o mesmo objetivo e que durante esses 15 anos não deixou o ta safo morrer, né? Porque, como eu falo, depois de 10 anos, é só sustentar o que a gente construiu praticamente, né? Porque poucas comunidades chegaram a 15 anos. Então, parabéns a todos, né? Com certeza, Fábio. Realmente é um grande desafio ali a gente manter uma comunidade. Nós que já temos alguns anos de carreira, sabemos que ao longo desses anos todos, várias comunidades já passaram e já terminaram. Grandes comunidades, por sinal. E o ta safo ali também nasceu. Bel Juggi, BHP Paidegua, enfim. Como várias outras que têm essa história e que até hoje nós conhecemos, né? As pessoas que criaram, as pessoas que faziam parte. Então, por mais que ela não exista, mas a comunidade é um berço de muita conexão, de muita família, de muita amizade, de muita família, como você pontuou. Isso realmente é muito bacana, fantástico. Então, Fábio, dá um alô aí para todo mundo. Você que também participa com a gente. Nós tocamos essa missão do Papo Safo e estamos aí com o Tudami 22 para fazer esse evento acontecer. Boa noite a todos, né? Como o Eduardo falou, esse evento realmente era para ser presencial, né? Uma coisa que a gente estava desejando já tem bastante tempo, né? Esses eventos aí presenciais, ainda devido à questão da Covid, o aumento de casos aqui, principalmente em Belém, que também está acontecendo, né? A gente preferiu voltar para o remoto, ter um pouquinho mais de segurança, né? E futuramente, quem sabe aí, talvez no segundo semestre, a gente possa, de fato, fazer mais presencial esses eventos. Eu falei para o Fábio Guilherme, pô, a gente poderia ter feito isso em uma cafeteria, tomando um cafezinho, tomando uma cerveja, né, mano? O Fábio Guilherme não bebe, pode chamar uma cerveja por ele. E é isso, agora a gente vai fazer uma... Eu tomo uma boa Coca-Cola. Coca-Cola é um cachorro quente, né, Fábio? Olha, eu até falei para a minha esposa aqui, depois da live eu vou pedir um cachorro quente aqui da Vileta, tá? Não, 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 não. Não, um antigão aqui na Vileta, que tem tradicional ainda, aquela salada de repolho em cima, né? Esse é bom demais. Aquele da China, bacana. Aquele da China, esse mesmo. Muito bom. Muito bom. Acho que é isso, Fábio. Você falou de um ponto que é importante. Logo, logo, assim que possível, a gente volta a marcar os happy hours da vida que o Tassapo já organizou em muitos deles e que muitos colegas já participaram e gostam também, assim como outras iniciativas também. Aproveitar para dar boa noite aqui ao Carlos, ao Vitor, ao Paulo Moura, ao Diego, à Rosana, enfim, a todos os colegas que estão aqui entrando com a gente, participando dessa live e tendo essa oportunidade de a gente poder conversar e conhecer um pouco, quem não conhece, desse fera que está aqui com a gente. Poder falar um pouco de comunidade, enfim, eu acho que a gente tem durante essa uma hora desse bate-papo, que o nome é esse mesmo, a gente poder trabalhar essa conversa no formato muito tranquilo, na parceria com o nosso convidado de hoje, tá bom? E aí, Fábio, eu queria começar, é claro, o Fabinho está aqui, o Sanches está tentando desenrolar aí, para entrar, mas daqui a pouco... Você está me ouvindo? Sim, sim. Opa, estamos ouvindo. Eu tenho um bom só. Pô, estava somando banho, galera, desculpa, eu demorei. Já chega arrebentando, esse é o Sanches. Sanches, boa noite, seja bem-vindo também ao evento, tá? Então, fiquem à vontade para falar, aqui a gente vai iniciar esse bate-papo, né? E eu queria poder perguntar para o Fábio, Fábio, primeiro, onde é que você está hoje, né? Onde é que você está residindo? Em que cidade? Que estado? Para a gente começar? E como é que está essa vida profissional? Fala um pouquinho da gente, para a gente ir um pouco por onde anda, como é que está o trabalho? Qual é a empresa? E quem é o Fábio? Para começar, porque se de repente alguém estiver aí e não conhece, é importante sempre a gente reforçar e mostrar um pouquinho dos nossos profissionais paraenses e dos sacos. Então, nesse exato momento eu me encontro aqui no bairro do Marco, né? Em Belém do Pará, perto do Cachorro-Quente da Vileta, né? Para quem não sabe, a gente está falando de Cachorro-Quente, tem gente de São Paulo aqui, eu estou vendo, tem a Rosana, o próprio Paulo Moura aqui, né? Então, para quem não conhece, o nosso Cachorro-Quente é de carne moída, né? Com salada de repolho em cima. Hoje eu estou morando em Belém, na verdade eu estou morando em Belém desde outubro, né? Então, depois desse momento aí que a gente passou, somente o que a gente ainda está vivendo, né? Esse modelo remoto, então hoje eu estou com a minha família em Belém, depois de cinco anos em São Paulo, né? Então, quem me conhece aqui, vocês, né? São testemunhas o quanto eu resistia, né? Sair da minha terra. Era para eu ir na primeira, levada ali do Alexandre Magno, Manoel Pimentel, Edgar Silva, Ricardo Ferreira, então era para eu ter ido nessa primeira levada que eles foram ali em 2004, se eu não me engano, segurei, depois teve uma outra levada e eu fui me segurando até que não consegui, não conseguindo mais me segurar, tive que ir para São Paulo, fui junto com o Fabinho também, que resistiu bastante, a gente morou até perto, né? Isso foi muito bom, né? Que a gente, sempre sexta-feira, a gente marcava, né? Aquela picanha, né, Fabinho? Um hambúrguer, né? Tinela da picanha, eu não me lembro o nome, mas é bem tradicional em São Paulo, e a gente voltava a pé, né, Fabinho, na meia-noite, andava uns dez quarteirões, tranquilo, né, em São Paulo, lá onde a gente morava, então, mas assim, ainda fui bastante resistente, mas eu já, eu já estava trabalhando, né, para adapt works naquela época, desde ali do início de 2010, então, a gente viajava muito o Brasil, né, e dando treinamento, tá, e quando teve um momento que eu fiz 42 viagens num ano, a gente sabe, chegou a hora mesmo de ir para São Paulo, assim, então, acho que eu passei mais tempo dentro de avião do que em casa, e foi o momento que eu fui para São Paulo, a gente ainda vai um pouco preocupado, mas eu confesso para vocês que, foi a melhor escolha naquele momento, foi a hora certa, né, porque tudo foi acontecendo, né, tudo foi acontecendo naquele momento, logo em seguida eu entrei na Accenture, né, então, numa empresa multinacional, onde eu tive aí o privilégio aí de pegar grandes clientes, né, então, isso só fez acrescentar para o meu currículo, hoje dou aula também na FIAP, eu me lembro que era uma das faculdades que eu peguei, pesquisava aqui de São Paulo, eu queria fazer essa MBA aqui, eu queria fazer essa outra, e eu fui convidado para dar aula, para quem queria ser um aluno, né, e ser convidado a ser professor, é, então, e, com certeza, e sem contar o PBB, né, então, a minha ida para São Paulo foi muito bom para o PBB, né, de alguma forma, eu já divulgava a nível nacional, tudo começou, né, o Tassafo praticamente foi o berço ali do PBB, onde eu comecei a compartilhar, falar sobre o PBB, ainda ali no, em 2010, 2011, né, bem no início ali, e, mas, a ida para São Paulo fez toda a diferença, principalmente para o PBB, é, porque ali, eu me lembro, o Fabinho estava organizando o evento, o Scruand Day, a primeira versão foi em 2018, Fabinho? 2017. 2017, né, eu estava com dúvida, então, em 2017, eu me encontrei com o Carole no evento, o Carole foi o keynote, o Fabinho deve se lembrar bem que ele estava lá, e, na sequência, eu fiz um workshop para todo o público do evento, né, no auditório, e eu rodei um PBB mão na massa ali, e o Carole ficou para assistir, né, e aí, quando acabou o evento, o Carole me procurou, Fábio, é, você precisa escrever um livro sobre PBB, um livro benzinho, eu disse, pô, Carole, mas, como é que eu vou escrever um livro, né, só tirava nota vermelha em português, pô, aí, ele, ele, não, ele achou graça e falou assim, não, mas eu te ajudo, eu estou vindo de uma experiência com a Lincept, né, então, eu trago um pouco da minha experiência aí com o livro de Lincept, e a gente leva para o PBB, e o Carole foi um, como ele coloca no livro, ele foi o padrinho, de fato, do PBB, ele falava, você é o pai, você é o criador, você é o dono, mas eu sou o padrinho, né, e de fato, o Carole foi um grande incentivador, a gente começou a escrever o livro em 2017, ali, de forma ágil, a gente colocou no Lipub, eu me lembro que eu fui dar um treinamento em Porto Alegre, e era um treinamento de dois dias, ainda em 2017, e aí ele falou assim, Fábio, no intervalo de um dia para o outro, vem aqui em casa, aí eu fui, a gente lanchou, cara, vamos sentar agora aqui para estruturar o livro, eu me lembro que eu saí três horas da manhã da casa dele, e a gente estruturou o livro, ele falou, Fábio, agora onde tu tem blog post aí, e eu me lembro que o primeiro post que eu fiz do PBB, foi no blog do Taçafo, está até hoje lá, aí ele falou, aí foi pegando, fui dando para ele, ele distribuiu entre os capítulos ali, aí naquela mesma noite, ele já publicou o livro no Lipub, eu disse, calma, ele já vai publicar o livro? Tem quase nada, não, Fábio, é que é ágil, vamos jogar, deixa o pessoal dar o feedback, e eu fui me desapegando, e vivendo ágil, não só no trabalho, mas também ali para a aplicação do livro, e assim foi o livro, então a ida para São Paulo, esses cinco anos de São Paulo, foi muito importante para a minha carreira profissional, claro que agora rompeu muros, barreiras, então agora mais do que nunca, a gente não precisa nem dizer onde a gente está, porque isso não faz mais diferença, e Fábio, agora fala um pouquinho, com certeza, sem dúvida, a gente vai falar de oportunidade, de possibilidade, você está em Belém agora, por conta até desse momento, isso é legal, mas fala um pouquinho para a gente, Fábio, assim na sua visão, acho que o Beninho Sanches está aí também, o Fabinho, que está desde o início ali, ajudando, apoiando, nas iniciativas da comunidade, queria que você falasse um pouquinho para a gente, como foi, olha aí, pareceu, cara, meu irmão, está chovendo aí, vai cair um pau d'água, olha aí, a camisa, está bacana, Fábio, Fábio, eu vou te falar uma coisa, eu estava procurando um fundo de parede melhor aqui, só tu para me fazer vestir essa camisa, cara, está para caramba aqui, meu irmão, eu imagino, essa camisa é tradicional, você foi a primeira, você foi a primeira, bacana, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, gente, satisfação em revê-los, coleguinhas, Fábio, eu não me preparei para fazer pergunta nenhuma, eu estou fazendo agora as perguntas, está bom, no final a gente vai, tranquilo, esse é o papo safo, Sanches, esse é o papo safo, então, voltando aqui, Fábio, como é que na sua visão, a comunidade está safa, você comentou um pouquinho aí no início, mas assim, como foi na sua visão a comunidade, de certa forma, como ela te ajudou em todo esse teu histórico hoje, de ter viajado vários lugares, de treinar muita gente, de estar nessa pegada do PBB que você está hoje, como foi assim que você, como você falou, são 15 anos de comunidade está safa, tinha um momento que a gente estava ali muito intenso, trabalhando direto, claro, antes dessa pandemia, mas assim, na sua visão, como foi que isso te apoiou, cara? Como é que a comunidade está safa, que ajudou, não só você, e como vários, todos os profissionais que a gente sabe. Acho que o ta safa foi fundamental na vida profissional de muita gente, né? Cara, o ta safa, eu acho que não só para mim, mas para o Sanches, para vocês também, Fabinho, Evandro, acho que boa parte das pessoas que estão aqui conosco na live, o ta safo, ele teve um papel muito importante na nossa vida profissional, né? Claro, eu sempre, a gente sempre conversava isso, né? Entre um evento e outro, a gente nunca fez isso, a gente nunca se dedicou à comunidade, ao ta safo, sempre planejando algum retorno. Não, para a gente, a gente imaginava sempre uma coisa, se vir algo, vai ser uma consequência, né? Mas eu não sei, para os novos que estão aqui, tá? O Sanches vai se lembrar muito bem disso, o Sanches, eu acho que daqui, não consigo ver quem está online com a gente, mas daqui que está, entre eu, Evandro, Fabinho, eu acho que eu, o Sanches, fomos do que estava na primeira reunião do ta safo, Ainda na biblioteca do Iezan, ali nas Emauché, quando a gente se reuniu e ali a gente tentou discutir o que a gente ia fazer, se a gente ia fazer um evento, como é que, então, o ta safo, ele acabou, de alguma forma, nos projetando também para o mercado. Claro, a gente tinha um propósito com o ta safo, eu não sei quem, o Sanches deve saber muito bem, qual era o nosso propósito como comunidade ta safo? Era chamar atenção das empresas de fora, dizer o seguinte, olha, nós temos profissionais aqui, com gabarito alto, bons profissionais, e que não querem abrir mão, de ter um almoço, aos domingos, com a família, não querem sair de Belém, porque Belém foi sempre reconhecida, como uma grande exportadora, de profissionais de TI, então, o nosso propósito ali, iniciar com o ta safo, era justamente esse, vamos mudar esse cenário, vamos chamar atenção das empresas, para Belém, e é uma forma de a gente não ter que sair, de abandonar tudo isso, como a gente estava brincando aqui, de ir ali no canto, comer um cachorro quente, de carne moída com repolho, de domingo almoçar na casa dos pais, de se encontrar ali com um amigo de infância, com quem a gente se formou, eu e o Sancho estudamos na mesma faculdade, mas em turmas separadas, então, a gente não queria abrir mão disso, então, o ta safo tinha esse propósito, e olha que a gente tentou, em alguns momentos a gente conseguiu, eu me lembro que, isso começou a chamar atenção, eu me lembro que teve um período, que só a Concrete, contratou assim, de uma vez só, uns 10 profissionais, e aí chamou a atenção, eu disse, pô, tem uma comunidade lá em Belém, que tem bons profissionais, a gente está começando, a própria CET na época também, acho que só de uma levada assim, levou 5 profissionais, o Paulo Higo lá em companhia, na época, Pamela, o próprio Anderson, que está lá até hoje, em Campinas, então, a gente começou a chamar a atenção das empresas, e para quem não sabe, nos bastidores, eu ia entrando em contato com os donos, eu ia conversar com o Fernando Della Riva, era o dono da Concrete, Fernando, vamos trazer uma filial para cá, vamos, tem muito profissional aqui, eu não quero sair daqui, então, esse era o propósito do Taçafo, era ir mudar todo esse cenário, todo esse cenário de indústria de software, na nossa região, ou seja, a gente queria gerar empregos, então, isso foi um, então, a gente se encontrava, muita gente não sabe disso, Sanchi, do nosso principal propósito ali, não sei se a gente conseguiu, não é, Sanchi, mas a gente conseguiu muita coisa com o Taçafo, o Taçafo, querendo ou não, virou uma vitrine, para muitos da gente, eu posso dizer que eu fui um grande, um dos profissionais que teve esse benefício, eu me lembro que eu chegava em casa, minha mãe falava assim, rapaz, larga isso, porque tu está ganhando com isso, aí falava assim, não mãe, vai ter uma hora que vai voltar, vai ter uma hora que eu vou ter um retorno, e de fato, o Taçafo começou a projetar muitos profissionais, como eu falei, eu me sinto um desses, era muito comum você chegar no evento e falar, sou do Taçafo, seja em São Paulo, seja em Recife, seja no Rio Grande do Sul, então o Taçafo teve um papel muito importante na nossa vida profissional, e como está tendo ainda hoje, para muitos, então ele acabou projetando muitos, e eu posso aqui agradecer ao Taçafo, a comunidade, por ter de alguma forma projetado, inclusive o PBB, eu comecei a falar de PBB nos nossos encontros, então o Taçafo teve esse papel importante, como está tendo até hoje. O próprio Métodos Ágeis, na época eu lembro, a gente discutia muito isso, com grandes profissionais, que hoje, como você falou, estão aí o mundo afora, e isso veio muito por conta do Taçafo, tinha gente que vinha lá de fora, e estava aqui em Belém, e disse, pô, Fábio, pessoal, bora reunir o Taçafo, vamos fazer um evento, que eu quero compartilhar com vocês, algo que eu vi lá fora fantástico, cara, isso era muito show, Sim, isso aumentava o nosso network, né? Muito, o nosso network, e eu lembro, assim, que você ia fazer uma entrevista, muitos me falavam isso, uma entrevista em São Paulo, em alguma empresa, você colocava no currículo do Taçafo, o cara, poxa, vamos dar uma atenção aqui, porque é de uma comunidade, e para quem está nos assistindo aqui, que não é de Belém, que não conhece o Taçafo, Taçafo acaba sendo um acrônimo para a gente, que apesar de ser uma expressão usada aqui localmente, Taçafo, tá legal, tá beleza, ele significa tecnologias abertas, com software ágil, fácil e organizado, então, foi uma comunidade pioneira em métodos ágeis, sempre associando ali a tecnologias abertas também, para vocês terem uma ideia, a primeira comunidade ágil no Brasil foi o Guma, de Rio Grande do Sul, e se eu não me engano, a gente começou aí como segundo, em 2007, nós começamos esse movimento ágil, o próprio Jaime, deu um treinamento ainda no IESAM, de método de desenvolvimento ágil de software em 2007, Um parente, um parente aqui, qual foi o ano que o Manuel criou a lista XP Norte? Eu não me lembro. Não, o Manuel Pimentel, ele criou antes, né, porque tinha um movimento também de XP, então, tinha o XP Norte, que depois virou Guma, ou, tinha o XP RS, que depois virou Guma, RS, tá, tinha o XP Rio, tinha o XP Rio, e o Manuel criou o XP Norte, né, acho que em 2002, 2003. É só para falar o sobrenome, o Manuel Pimentel, né, a gente fala Manuel, o Manuel Pimentel, é que a gente está em casa aqui, né, a gente está bem à vontade, né. É isso mesmo, cara, fantástico, olha aí o histórico, nossa senhora, vem dele. tem muita história, né, tem muita história, isso é fantástico, a gente tem que sempre compartilhar, cara, assim, é, É verdade. Trazer pessoas novas a participar ali com a gente, e compartilhar, que isso é, isso é fantástico. A outra pergunta que eu queria fazer para você, dos vários eventos, iniciativas que nós fizemos, né, o que que, o que que, para você, de repente, foi mais desafiador, assim, do tá, né, e se damos, demos contas e tal, você lembra de algum, de algum evento desse que você tenha participado? A gente pode ter ajuda dos universitários também, mas lembra aí, cara. Eu acho que, é porque cada momento era sempre um desafio, eu me lembro, desde o primeiro evento que a gente fez, ali ainda, dentro do IESAM, é, é, porque a gente não tinha muito recurso, né, então, então, cada momento a gente, tipo, o próprio, o próprio Taçafo Conf, de 2015, né, a gente alugou o Angar, sem dinheiro, né, ir lá e assinar um contrato, se desse errado, de onde a gente ia tirar dinheiro? É, então, assim, eu passei essa semana na frente do Angar com o meu pai, não tinha plano do B, não tinha plano do B, sabe, nós já alugamos aqui, a gente assinou, e aí, como é fazer isso? Pagás, só era, ia ser com venda de ingressos, se não vendesse, já era, no contrato, vendia o carro, né, e pagava a conta, né, então, eu acho que, assim, mas o legal, né, o legal é que a gente sempre, eu acho que a gente se automotivava, né, uns aos outros, e a gente ia para cima, é como eu falei, é o desejo de mudar o cenário da indústria de software na nossa região, né, e como o próprio Paulo está comentando aqui, né, a gente não tinha interesse em vender curso, a gente não queria, a gente queria trazer um, um, de fato, como ele falou, a gente acreditava no que a gente estava falando, tá, a gente não ganhava nada com aquilo, né, a gente só queria ter um, só queria trabalhar e ter um ambiente meditado, aqui na nossa região, era isso que a gente queria, né, nada mais do que isso, né, mas, assim, como eu falei, o Tassafo acabou nos projetando e nos dando uma visibilidade boa, hoje está, acho que é difícil você ir em São Paulo e não ver um paraense, né, especial alguém do Tassafo, que está bem empregado, que está bem posicionado, né, então, é muito difícil, tá, era muito difícil. Eu lembro de ter visto uma época que o Tassafo era bem comentado fora, nos eventos, né, antes da pandemia, a gente estava falando desse caos que parou tudo também, mas antes disso, tem uma época que tinham vários eventos, várias iniciativas, muita gente saindo de Belém e também participando dos eventos, vestindo a camisa lá fora, né, lembro de outras comunidades que a gente ia conhecendo em outros eventos também, né, cara, olha, tem uma comunidade de tal ali, que bacana essa iniciativa deles, né, e como é que está isso hoje, assim, na, tentando resgatar um pouquinho, você que viajou muito, mas tentando resgatar um pouquinho antes da pandemia, né, não agora, que está todo mundo em home office, a maioria, enfim, mas um pouco antes da pandemia ali, o momento que você viajava, você, se chegou a, nessas viagens, ou nesses lugares, a gente sabe que é corrido, tem muito trabalho, treinamento, às vezes é o dia inteiro, treinamento, sai e depois já volta, tem tudo isso, mas chegou a passar em algum outro local, algum outro estado, cidade, enfim, que você conseguisse identificar algo, assim, forte, né, como o Taçafo era aqui em Belém, assim, Deus não sabe que pode ser que tenha, não tenha dado tempo de conhecer, mas eu digo, nessa tua trajetória, nesse teu momento de viagens ali, conseguiu, entre um treinamento e outro, participei de um evento numa comunidade X lá, que, cara, o movimento era bem legal, conseguiu sentir isso em algum outro local? Não, isso acontecia muito, né, porque da mesma forma que a gente recebia as pessoas aqui, né, se vinha alguém, se aproveitava aquela vinda, havia uma troca também, né, então, como eu viajei bastante no treinamento, eu acabei participando de vários eventos também fora, porém, uma vez que eu fui em Mato Grosso do Sul, teve um evento lá da comunidade, eu fui lá, participei, Fortaleza, foi o Ramon, a Fernanda, na época, também, para um evento lá, então, a gente sempre estava, né, conectado com outras comunidades também, isso, isso, isso era muito comum, tá, isso é muito comum também, isso, a gente estava sempre presente, né, e, e a gente tinha um movimento, me lembro, né, tanto aqui, como fora, a gente gostava de fazer as camisas, né, então, a gente ia fazer um evento aqui, acho que o Tassafo Hoff, que deu 500 pessoas naquela época, todo mundo recebeu camisa, né, então, você, você estava, vinha na parada de ônibus, você passava, olha, cara, camisa do Tassafo, e isso acontecia fora, porque quando a gente ia participar de eventos, né, o Fabinho fez muito isso, né, levava camisa, adesivo, a gente levava camisa, adesivo, botão, para os outros eventos lá, para divulgar a comunidade do Tassafo, o pessoal perguntava, o que é isso aí que vocês estão divulgando? Sim. A gente era a única comunidade naqueles eventos ali que estavam fazendo isso, mas era engraçado às vezes, né, interessante. Cara, eu e o Sancho... Criava comitivo, o Fabinho organizava comitivo, e a Tassafo Hoff, a gente ia fazer isso aí, cara, caravana, 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 a gente pesquisava a passagem aérea e tal, e reunia uma galera para ir, eu lembro que a gente chegou a reunir, eu acho, mais de 10 pessoas, mais de 10 pessoas numa caravana, e a gente foi. Caravana. Eu e o Sancho, nós demos entrevista no Sem Censura Pará, pô, deve ter esse vídeo aí. Tem, o Domingos Sancho falou que eu era, eu parecia um evangélico, né, que ele estava tão nervoso que eu parecia um pedaço de estaca lá, fincado, e não mexia nem o nariz, eu acho. É, o Sancho estava com o último botão aqui, colado aqui, caramba mesmo, eu estava muito sério, muito nervoso lá, bicho. Compartilha aí, Fabinho, deve ter no YouTube. Vocês, vocês falando isso, né, de dar os gringos e tudo mais, para mim, para mim, isso é caboquice, isso é coisa do interior, né, da gente, de receber as pessoas, né, de oferecer um café, um café que seja, com pupunha, né, esse costume nosso de interior, né, eu acho isso muito bacana, muito bacana. Sim, sim. O Sancho falou de pupunha, aí eu me lembro que, eu não sei que parte está do livro aqui, ó, do livro que eu estou falando, do PBB, né, eu coloquei um exemplo lá, e eu citei pupunha no livro. Olha aí. Estou lembrado qual foi a parte, mas depois eu compartilho aí. E, Aguiar, o principal exemplo que tu tem do PBB lá, é o próprio palestras coletivas, né, que tu usa sempre no teu curso. Sim. Então, eu levo o Tassafo comigo, né, nos treinamentos, no próprio livro, né, o exemplo do palestras coletivas, pô, é um exemplo que todo mundo sabe, e veio que, e foi uma plataforma que foi criada no Tassafo, né, então, isso era uma coisa legal do Tassafo, né, que a gente criava nossas próprias plataformas, né, eu me lembro quando a lista, a gente tinha aquela lista de discussão, né, no Yahoo, e quando ela começava a encher de emprego, eu disse, vamos criar uma plataforma, uma plataforma para colocar os empregos lá, para tirar da lista. Então, veio o Trampos, né, trampos.tassafo.org, próprias palestras coletivas, né, eu me lembro que a gente organizava os nossos encontros numa planilha no Google Drive, lembram? E aí, essa planilha, a gente colocava os temas que a gente gostaria de compartilhar, e aí, quem ia dar aquela palestra, e se tinha algum link no Slide Share, onde for, você colocava do lado. E aí, quando a gente ia para o encontro, a gente dizia, pessoal, tem tantas palestras lá, quem quer assistir, entra e comece a escolher aí. Até que, pô, ficou inviável, né, que a gente começou a reunir 80, 100, 150 pessoas, aí foi com, né, vamos desenvolver uma plataforma para isso. Eu me lembro, numa sexta-noite, a gente se reuniu, a gente rodou o PBB Canvas lá, fez, saiu com o backlog inicial, e no primeiro final de semana, saiu um incremento daquele produto, que é o palestra de coletiva hoje. O Sanches fez uma atualização recente aí, todo mundo tem um carinho aí pelo palestra de coletiva. O Fábio, ele fala de uma maneira, parece que foi tudo maravilhoso, né? Foi um, ele estava, nem existia esses nomes que a gente está falando aí, nem existia, olha, foi um misto de ingenuidade, e de MVP mesmo, né? Porque botar uma página do Google para todo mundo editar, né? É uma confiança doida, não tinha uma idade, né? Mas era o que a gente tinha? Não, mas Sancho, não é, é porque a gente, porque a gente não tinha dono, então a gente recebeu tudo de uma forma colaborativa. Sim, sim. Entendeu? eu estou, esse é um exemplo de backlog, tinha um backlog de palestras, temas, a gente ia para o encontro, pessoal, entra para voltar aí, prioriza esse backlog, a gente tem duas horas de evento, 30 minutos para cada tema, então as quatro primeiras é o que a gente conseguia entregar, fô. O backlog, né? É com o escopo aberto, fô. Tem startup que é criada com PowerPoint, né, bicho? Por que não? Uma planilha, é editável. Não, mas é isso, não é brincadeira, é isso mesmo, né? MVP na veia, bicho. E pressão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, e Fabinho, não sei se tu podes anunciar também o canal Telegram, que canais ainda tem para conversar com o pessoal? só para o Telegram, por enquanto, que está todo mundo se concentrando lá, como é que está esse negócio? Então, antigamente, a gente tinha lista no Yahoo, né, e o pessoal foi largando a lista de e-mail, e a gente começou a usar o Slack, né, muitas empresas começaram a migrar para o Slack, e tal, a gente criou o Slack, só que a gente percebeu também que todo mundo usa o Slack na sua empresa, então, acabava que o pessoal não usava muito a ferramenta, a gente estava para conversar, e estava meio que empoeirado o negócio. Foi até que o pessoal falou assim, não, a gente está começando a usar muito o Telegram, bora testar o Telegram? Bora, a gente criou também um canal no Telegram, a gente está mais ativo agora lá. Então, ainda existe lá no Slack e tal, nesse canal, mas a gente está mais ativo agora no Telegram, falando direto lá. Eu vou compartilhar aqui no estado de todo mundo. Tá, joga lá, porque devido a uma discussão que teve muito bacana, aí eu pontuei, eu memorizei um comentário do Marcel Almeida, ele falou, ah, a comunidade é feita por muitos desenvolvedores, muitos técnicos e tal, mas a gente tem o exemplo do Fábio, do Paulo Ivo, de várias pessoas, de gestão, de gestão. Então, e Fábio, como é que a pergunta é direcionada para ti, com relação a isso, o Tassafo é de tecnologia, mas é de agilidade, é gestão na veia, então é um público muito grande, muito grande, pode parecer, mas não é. Então, tu te lembra que a gente falava sobre isso, sempre falou sobre isso, tecnologias abertas com soft ágil, fácil e organizado. Então, nós somos uma comunidade de desenvolvedores, com foco e agilidade, com tecnologias abertas. Na verdade, o tecnologias abertas, ele acabou entrando no Tassafo, porque o primeiro nome da comunidade era Safo, soft ágil, fácil e organizado, era totalmente ágil, mas só que isso gerava um desconforto muito grande. E essa comunidade só de Safos, esses caras se acham aí, essas mulheres se acham. Então, aí foi que a gente colocou o TAR, tecnologias abertas, e aí tirou toda aquela impressão que dava, que a gente era uma comunidade de gente, não, pelo contrário, a gente queria só se ajudar e cada vez mais aprender, e estar com um grupo de pessoas ali para... em prol de um objetivo. Então, comunidade é união de pessoas. E a gente sempre falava isso. E aí tem muitas pessoas novas aqui, que estão aqui, que vão escutar. Pessoal, esse movimento, ele precisa continuar, independente da gente. Eu sempre falava para o Sanche, que a gente é o mais antigo, antigo, tem outras pessoas também, o Fabinho, os anos já podem dizer que são antigos, mas já é desde o início. A gente sempre falava assim, se a gente parar de... se a gente parar de... 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 estar à frente e a comunidade parar, é porque a nossa missão não foi cumprida. Agora, se a gente parar e continuar, aí a gente cumpriu a nossa missão. Então, é assim, vai passando, não necessariamente precisa ter o mesmo nome, Itaçafo, mas é importante a gente ter esse movimento, principalmente aqui na nossa região. Legal. Fabinho, desde... quanto tempo, Fabinho, você já está em Belém, de volta aí? Ah, eu cheguei em... cheguei em outubro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, quatro meses. A empresa foi toda para o Home Office. Não, para você. Aproveito e deixa, deixa também para o Fabinho. Pronto, a gente entende um pouco, até porque o Fabinho também viajou, estava fora, voltou. Pronto, Fabinho, fala também, quanto tempo você está aqui em Belém? E aí a pergunta para os dois em seguida é, por que voltar? Vai lá, Fabinho. Eu fui para São Paulo em 2016, né? E lá eu trabalhei na Concrete por um tempo e voltei para Belém em 2018, porque meu filho estava para nascer, né? Ia nascer e eu preferi ter ele próximo da minha família. Aí, tipo, o cara está sozinho em São Paulo e vou levar minha esposa grata para lá. Não ia rolar, sabe? Se bora ficar próximo da família, ele tem um lugar mais seguro, né? Aí eu resolvi voltar, larguei tudo lá, voltei para Belém, emprego aqui normal de novo. E agora a gente voltou de novo para São Paulo, só que de forma online, né? Para outras empresas em São Paulo, a gente está trabalhando de novo. Só que de forma online e agora estou aqui em Belém. Bacana. E você, Fabio? Por que voltar agora, nesses quatro meses que você está aqui? Olha, muita gente... Belém, eu acredito que não sabe. Fala de lá. Eu vou dizer o que eu falava para um cearense lá em São Paulo. Até o Ari, né? Grande amigo lá da comunidade ágil de Fortaleza, que está em São Paulo também, a gente falava assim, o cearense, ele sai e fica. E o pai é cearense, saiu e ficou aqui, né? Então, o cearense, ele sai e fica. O paraense, ele sai e volta. Então, eu sou um paraense, né? Eu tive que voltar, né? Não sei se ainda volto para lá, não sei. Está muito difícil, né? A gente imaginar qual vai ser o nosso futuro, né? Mas, nesse momento, eu acho que a gente tem até... A gente que trabalha com tecnologia, tecnologia, com TI, a gente tem esse privilégio, né? Que muitos não têm, né? A gente tem que ser até grato a isso. A gente tem esse privilégio de poder trabalhar remoto, em casa. Isso traz uma segurança para a gente, para a família, né? Diferente de muitos, tem que sair aí para a batalha, no dia a dia. Então, a gente acaba tendo esse privilégio, né? E poder escolher até onde a gente quer trabalhar hoje, né? Então... Eu creio que isso, tá? Não, eu creio que isso, só cumprimentando, agora alinhou muito o nosso propósito inicial do Tassaf, que era chamar a atenção das empresas, trazer filiares para cá. Hoje não precisa, né? Hoje você consegue rapidamente se projetar e trabalhar de forma remota. Então, nós temos várias empresas já estão desenvolvendo. A própria minha empresa, a Xcento, né? Quem quiser trabalhar, pode entrar em contato comigo aí, que as portas estão abertas, tá? Bacana. Eu lembro de uma época que a gente, né? Como o Tassaf queria até tentar diminuir, enfim, acabar é difícil, mas diminuir essa questão de perder, que falavam, né? Perder grandes profissionais, como você e como vários outros que foram, saíram do Estado por conta de outras oportunidades. E isso era uma... Essa questão do Tassaf fazer esse barulho, de chamar a atenção, dizer, gente, tem profissional bom, ele não precisa sair. Eu lembro muito disso também, a gente conversar bastante, né? E agora, com isso, a gente está falando de novas oportunidades, né? Como você falou, a área da tecnologia, ela está em um momento de recessão violento, então, você não precisa mais... Muitos colegas estão voltando, né? Eu vejo ali, eu acho que Ramon está em Belém, se eu não me engano, né? Tem vários outros, você, Fabinho, e vários outros que estavam fora, estão aqui, às vezes a gente nem sabe, porque também está aqui, aí está o dia inteiro no home office trabalhando, às vezes a gente nem está sabendo se a pessoa está... O Paulo Moura estava o dia desse, se eu não me engano, em Belém, já deve estar para São Paulo de novo, enfim, a gente não sabe ao certo. é paulista, né? Pô... O cara nascendo no Guamá, rapaz. Ele toma açaí com leite agora. Mas, ó, e muitos nem precisaram precisaram mais sair, né? Nesse momento. E muitos... O Sanche também foi, voltou, então... O Parence vai e volta, né? Não tem jeito. Mas eu acho que esse momento está bom, né? Eu acho que... Por isso que eu acho que o Tassafo, ele ganhou muita força, né? Porque a gente gosta de estar unido, gosta de estar juntos, né? E eu me lembro que teve esse período, né? Quando o pessoal começou... Não tinha açaí de ir embora. Eu conversei muito com o Sanche disso. Eu me lembro o primeiro açaí da comunidade da Tassafo foi o Jaime. Lembra, Sanche? O Jaime foi para um cast. Ele falou, não, cast. E, olha, o Jaime foi o nosso primeiro case, né? Porque o Jaime, ele foi para um... Ele foi para um evento no Rio Grande do Sul. Eu não me lembro o nome do evento. E aí, na época, o Sanche falou assim, Jaime, faz a cobertura do evento aí, entrevista e tal. E aí, o Jaime falou, foi com a blusa do Tassafo, uma blusa igual a essa do Sanches aqui. E aí, ele começou a entrevistar, se apresentar como da comunidade de Tassafo. E, numa entrevista, ele entrevistou para o blog do Tassafo o dono da Uncast. Então, ele entrevistando o dono da Uncast, no final, o dono da Uncast contratou ele. Sem entrevistá-lo. Caraca. Que legal, cara. Como o Tassafo, os cases do Tassafo. Então, o Jaime foi. E aí, naquela hora, a gente sentiu, né, Sanches? Pô, vai sair um... O Jaime era bem ativo. E aí, com a ida do Jaime, a gente viu que não era tão ruim, né? Então, porque o network aumentava, tinha uma projeção maior, a Uncast virou patrocinadora dos nossos eventos. então, não virou uma coisa ruim. E aí, foi quando começou, né, os Tassafos a se espalharem pelo Brasil e pelo mundo, né? Olha aí, que legal, a mensagem do Rafael Salles, cara, 55 paraíso por remoto. Nossa, mesmo aqui. Realmente, a área de tecnologia, ela está no momento. Uma chiadeira só, né? Uma chiadeira só. Conseguimos o nosso propósito, né? Chamar a atenção das empresas, não necessariamente ter que ir embora, né? Então, a missão do Tassafo está cumprida, tá? Não, ainda não, cara. Não fala isso, que ainda tem muita coisa ainda para ser feita, né? Enfim, muitos movimentos, muitas ações, mas boa parte dela, como você falou, que é assim, era um interesse, era um propósito, era um propósito do Tassafo. Você está se concretizando, olha isso, e realmente é uma resposta, né, cara? 55 pessoas, fora outras empresas que várias outras iniciativas que nós fizemos, né, ao longo desses últimos anos aí, de empresas querendo fazer esse movimento, se contratar, assim como eu vejo outras comunidades que estão fazendo também. Tem empresa que está chamando ali Manas Digitais, tem outras comunidades que eu vejo que estão fazendo esse movimento para trazer mulheres, para trazer, enfim, homens e dar oportunidade para esse. Cara, são muitas oportunidades hoje em dia, muito mesmo, isso é fantástico, fantástico como as coisas mudaram durante esse período da pandemia. Eu digo que é um lado pelo menos positivo, né, de todo esse momento ruim que nós passamos, colegas que nós perdemos, enfim, coisas muito negativas, mas essa área da tecnologia, ela está, né, realmente em um momento muito positivo, essa parte da transformação digital aí, cara, muito bom. Falar um pouco de oportunidades, Fábio, o que de vagas estão surgindo aí na sua empresa lá que você atua hoje? Qual é o seu papel hoje na empresa? Legal compartilhar isso também. O que é a sua missão lá, o seu papel? Fala um pouquinho de algumas oportunidades que de repente estão aí disponíveis no mercado. O mercado hoje está superaquecido, né, eu acho que com a pandemia acabou acelerando aí uma transformação digital para muitas empresas que ainda não estavam nesse mundo digital, então deu uma acelerada há cinco anos aí, acho que no mínimo aí, e com isso se acelerou, né, acelerou as oportunidades também, então todas as empresas hoje precisam de profissionais, e eu acho que Belém como, né, reconhecida como uma grande exportadora de profissionais, ela acaba chamando essa atenção, né, todo esse trabalho que foi feito pelo Tassaf acaba chamando a atenção. Então, assim como tem muita vaga na minha empresa, tem vaga em outras empresas aqui também, né, então eu acho que essa área ainda de desenvolvimento de software, de produtos digitais, é... Olha o Juan falando, são quatro remistas felizes e um bicolor correndo atrás. É sempre assim, né, eu concordo contigo. Então, eu acho que, assim, o mercado está muito aquecido, tá, uma dica que eu dou, se aproxime de profissionais, né, que já estão, né, que tem esse contato com empresas, eu acho que isso facilita, a gente está aqui para ajudar, tá, então, se você está procurando a oportunidade, pode me procurar, procura o Fabinho aqui também, que está em contato com empresas de São Paulo, tem muita gente aqui, o próprio Rafael Salles que está aí, o Juan, que está na Lambda, da Rafael, que está na ZUP, né, então, tem muita gente boa aqui, tá, que pode, é... Isso, eu me lembro da época da Argos, né, quando o pessoal começaram a ir embora, a gente sempre vai puxando os paraenses, né, a gente sempre vai puxando. Então, o mercado está bem aquecido, tá, é... Eu trabalho com agilidade hoje, tá, então, eu ajudo empresas aí a trazer agilidade, né, com a onda do PBB, né, o meu nome fica muito associado ainda a backlog, né, então, eu sou muito demandado com isso também, tá, então, eu ajudo muitas empresas aí a estruturar um backlog, né, a gerar todo um conteúdo de discovery, né, de... Para gerar um conteúdo bom, para dar um bom direcionamento ao trabalho de um time, tá, mas estou também muito ligado aí num trabalho de business agilidade dentro da organização, trabalhar de forma estratégica, então, eu estou muito engajado nesse trabalho hoje, tá, e aí, claro, né, a gente está vivendo bem o boom aí do livro, tá, o livro, para a minha surpresa, como eu falei, ele foi publicado no Nipub, passou quatro anos no Nipub, é, para vocês terem uma ideia, tinha quase 5 mil downloads no Nipub, antes de a gente, gente, né, lançar o livro, eu acho que por isso, que no dia do lançamento do livro, foi numa quarta-feira à noite, e quando eu me acordei na quinta-feira de manhã, que eu fui olhar a Amazon, o livro era o mais vendido nas suas categorias ali, né, então, eu acho que tinha muita gente esperando, né, como a gente falou aqui, Tassar foi responsável também por isso, toda a projeção a nível nacional, e o PBB está lá, cara, o livro está lá, está na ponta, às vezes chega um livro novo lá, sobe, ele vai lá, fica cutucando, teve uma saída muito boa, nesses, o quê? vai fazer oito meses, né, de lançamento do livro, pô, estou super feliz, estou vivendo esse momento, estou vivendo essa onda, que seja uma pororoca, né, que fique ali, né, tá, então, estou surfando muito ainda na onda do livro, está recente ainda, né, então, boa parte hoje dos serviços de consultoria que eu presto, é baseado aí no PBB, agora em março a gente deve lançar o livro na versão em inglês, bacana, ia até te perguntar isso, sobre essas evoluções do livro, na sequência já vai começar a tradução para espanhol, tem muita gente pedindo, principalmente espanhol, então, assim, eu creio que a gente ainda vai estar aí nessa pororoca do PBB, nos próximos anos, né, e a segunda versão do livro, cara, quando é que vem? Ah, cara, eu não sei o que que vem pela frente agora, aí é, só Deus sabe, né, cara, o PBB tem quase 12 anos, né, cara, é um adolescente, né, se vem pela frente a quarta onda está garantido, galera, bora continuar aqui nesses quadradinhos mesmo, olha aqui, eu preciso, eu preciso ver duas perguntas aqui para aproveitar, o Ivan está com delay aí, entendeu, depois, tá, tá, tá com delay, tá travando, só para emendar esse lance de carreira e tudo mais, impressão, até para a galera que está chegando, a galera que está assistindo, a galera nova, que está estagiando, né, que está se formando e tudo mais, qual foi, como foi o teu início na carreira, resumidamente, foi o teu início mesmo, uma tarefa assim, que tu fazias assim, em um dos teus primeiros empregos, que era muito maçante, para a galera se identificar, porque veio o Fabio Aguiar, e tal, papapá e tudo mais, né, não sabe o que tu já passaste, né, fala um pouquinho aí do teu início, boa, então, o Paulo Moura está falando que falta plantar uma árvore, olha, eu acho que eu plantei alguma coisa, pelo menos aqui, como eu morava com meus pais, na época, o quintal não era encimentado, né, então, no quintal dele tinha pé de cacau, de coco, coco ouro, goiaba, banana, mamão, eu até pergunto, pai, porque você derrubou tudo isso, rapaz, né, e eu acho que eu pegava lá as sementes, e ficava plantando de novo, né, não sei se cresceu, não sei se deu tempo, né, mas, pô, o início, né, Sanches, cara, eu vou rapidamente contar o início, até como, acho que é importante mesmo, para quem está começando, né, quem está aí na faculdade, bom, eu comecei a minha carreira, eu me lembro que eu estava, eu era músico, tocava na noite, para mim, na minha cabeça, a minha profissão era essa, né, só que a minha mãe ficava em cima lá, para a gente estudar, para a gente largar isso, que isso não dava futuro, né, e aí eu me lembro que o meu tio falou assim, meu tio é programador também, ele falou assim, vai programar, pô, aquela palavra ficou na cabeça, vai programar, 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 aí eu fui para o KD, né, lembra do KD? tinha um KD e a Rua, aí eu pesquisei programar, eu pesquisei programar, e aí veio a Tecnoinf, né, aí curso de Delphi, Delphi 3, né, disse, pô, acho que vou fazer esse curso aqui, paga um curso ali, quatro meses, fui lá aprender a programar, em Delphi, e aí eu gostei, data control, lembra? lembro, data control, mas eu fui para a Tecnoinf, e aí eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar na Tecnoinf naquela época, na verdade comecei a fazer o curso na Tecnoinf, e aí o professor, o Zé Maria, ele falou, Fábio, estão selecionando aí uns currículos para estágio, tu queres? Eu quero, então faz teu currículo lá, pô, que currículo? Curso de Delphi, e toquei com a Joelma, pô, era isso, meu currículo, então a Joelma do Calipso, meu pai tinha uma banda, e ela era cantora na época, e aí o que aconteceu? E aí tinha aqueles currículos de estagiários, e aí na hora da seleção, tiraram o meu currículo, porque eu não era acadêmico, eu não fazia universidade, e aí tinha que fazer universidade para estagiar, e aí o Zé Maria, quando viu o currículo lá fora, chegou e colocou de volta, e aí na hora de ligar, ligaram para mim, olha, nós vamos dar um treinamento aqui, de uma semana, e aí no final vocês vão fazer uma prova, e aí de 10 vai ser selecionado duas pessoas, e aí eu fui fazer, era um treinamento para programar em Lotus Notes, aí eu aprendi em Lotus Notes uma semana, e no último dia eu tinha que fazer um programa, e aí eu fiz e fui selecionado pelo instrutor, e eu não tinha nível superior, e acabei entrando, e aí eu comecei a trabalhar na TecnoInf, e aí eu comecei a trabalhar na equipe de Lotus Notes, mas eu queria ir para a equipe de Delphi, porque estava desenvolvendo um RP naquela época, só tinha cara bom ali, eu disse, não, quero ir para lá, e aí eu fui para lá, e aí começou a minha carreira de desenvolvimento de software, depois fiz um curso técnico, coordenado pelo nosso amigo Marcos Vinícius, no CESEP, em 2000, técnico de desenvolvimento de software, técnico de desenvolvimento de sistema, aí daí eu comecei de fato, foi um curso muito bom, foi um ano, e aprendi tudo sobre desenvolvimento de software, e aí minha carreira começou nesse momento, trabalhando na TecnoInf, comecei, trabalhei seis meses de graça, só para aprender, depois comecei a ganhar um salário na época, um salário, e com dois anos, o meu salário era o segundo maior da TecnoInf, para você ver como é que é, e aí de lá fui para o Nama, o Nama foi outra batalha, imagina uma universidade contratar alguém que não tinha curso superior, aí mais uma vez, vai ter que programar aqui, beleza, vamos programar, passei a manhã toda programando, era uma hora da tarde, a pessoa veio lá, deixa eu olhar aí, aí tinham cinco pessoas assim, doutores, todo mundo queria entrar na Unama naquela época, aí o cara falou assim, olha, pode parar, pode parar, que eu já escolhi, e aí a pessoa me escolheu, e aí fui trabalhar na Unama, como programador naquela época, até que o Alexandre Magno voltou para Belém, junto com o Edgar Silva, criou a Argus Tecnologia, que era parceira Borland, eu conheci o Edgar do Grão-Pará, que a gente estudava no Grão-Pará, e aí eu mandei um e-mail para o Edgar, eu quero trabalhar na Borland, eu me lembro que naquela época, estava iniciando, o salário é menor, eu abro mão de salário, mas eu quero trabalhar com vocês, só gente boa, na época era Edgar, Alexandre Magno, Ricardo Ferreira, que hoje trabalha fora do Brasil, Fábio Cabral, que trabalha fora do Brasil, tinha uma galera muito boa naquela época, que estava iniciando também, eu quero estar no meio desse time aí, e aí eu fui para lá. O Ricardo veio do Grão-Pará também, cara, o Ricardo. Do Grão-Pará também. Cara, o Ricardo aprendeu inglês lendo dicionário dentro do ônibus lá do Icoraci, Cidade Nova, cara. O cara é autodidato, assim, caramba. Então, assim, eu comecei a minha carreira, né? Então, eu acho que muita gente aí deve ter a mesma história, vocês também, né? Sempre fui programador, na época que veio o Java e o .NET, escolhi o .NET, porque todo mundo foi para o Java, na Argos, na época, sabe? Então, vamos para cá, que vai ter mais oportunidade. Foi professor de .NET do Patrick, olha aí a honra aí, né? Isso é uma dica, Fábio. Tem fenômeno aí no YouTube, o Patrick aí. E, Fábio, o que tu fala hoje agora é uma dica muito bacana para a galera que está começando. Olha aí, todo mundo foi, a maioria, né? Foi para um lado e tu preferiu o outro, né? Ah, então, o que eu pensei ali? Estava todo mundo para a Java e ninguém para a .NET, pô, vai pintar consultoria, treinamento de .NET, quem vai dar? Então, precisa ir para essa linha, né? Então, foi por oportunidade mesmo, né? que eu fui. E, na época, a gente certificou em Delphi, na época, né? Então, cara, fiz uma prova em inglês lá, sem saber inglês, e passei, sabia tanto Delphi que entendi inglês, né? Olha aí o Patrick, foi professor do Patrick e de .NET. Caramba, né? É, é muito bacana, assim, eu acho que... Eu vejo ele manda muito aí no Rio Norte, lá o pessoal, né? Cara, comunidade ali que ele toca, tá muito bacana. Ah, o cara é fera aí, vamos. É. Muito bom. Então, assim, aí, claro, né? Aí, claro, depois de... Eu já estava na Argus, acho que em 2004, lá o Alexandre apresentou a agilidade para a gente, em 2003. Eu me lembro que a gente estava desenvolvendo o Alexandre e descia, eu falava assim, ó, eu preciso apresentar para vocês aí uma nova forma de desenvolver software. Aí ele apresentou o Manifesto Ágil, XP, e a gente já começou a programar IPA, né? Então, a gente passava o dia pulando de cadeira lá. Mas começamos ali, né? Então, em 2003, eu conheci a agilidade, o Alexandre Magno, a gente ali, tá? E aí, foi na época que eu... Agora eu preciso entrar numa faculdade, né? Porque uma hora vai bater na porta e eu vou perder alguma oportunidade por isso, né? E eu disse, não. Aí foi quando eu entrei no IESAM, o Sanches já estava lá também. Acho que deve ter entrado. A gente entrou um pouco tarde na faculdade, né, Sanches? Tardão, tardão. Tardão, né? Eu me lembro que eu entrei o quê? Acho que com 24 anos. Eu ainda tinha cabelo. Eu não tinha essas entradas ainda. Não, né? Eu era mais macro, eu era mais macro. É, entendo. Mas assim, o que foi legal? Claro, já sabendo programar, mas assim, aproveitei bem a faculdade. mas quando terminou a faculdade, já saí dando aula no IESAM, então foi uma oportunidade boa. O Fábio, o Fábio, galera, ele saiu apenas no outdoor do IESAM. Foi? Só isso. Saiu como profissional da década. O aluno da década, né? Meu irmão, até doido. Eu tenho essas fotos aqui, hein? Tu tem o pôster guardado lá no outdoor? Tenho, tenho. Tenho, tenho tudinho. A minha filha estava pequena, cara. E ela olhava ali o papai no outdoor. E é interessante isso, né? Porque a gente pensa que ali já é o nosso auge, né? Pô, cheguei na... Na verdade, o que acontece na nossa vida profissional? Eu acho que isso é importante aqui, tá? Pra até fechar esse tema. Você tem que planejar onde você quer estar daqui cinco anos. Onde você quer estar daqui dez anos. Isso é importante na nossa vida profissional. Esse exercício sempre eu fiz. Pô, daqui cinco anos eu quero estar assim, assim, assim. Daqui dez anos eu quero estar trabalhando com isso, nessa empresa, tal, tal. Hoje, né? Quando chegasse essa idade aqui, esse momento, ó, eu quero estar numa... numa empresa aí global, né? Multinacional, numa posição de executivo. Eu sou um executivo hoje dentro da Accenture. Pô, livro, né? Então, assim, você projeta de uma forma carreira e às vezes acontece até mais, né? Então, isso é importante. Você projetar onde quer estar daqui cinco, dez anos na sua vida profissional, tá? E aí, claro, quando você chegar... Pô, cheguei no áudio, né? Você vai falar, mas ainda tem muita coisa pela frente, né? Então, e aí saber os momentos certos de tecnologia, de métodos, né? Então, naquela época, o Delphi estava em alta. Então, pô, vou me certificar. Eu era um dos poucos certificados na época. Eu tinha a certificação Borland, né? Lembro que a gente ganhava dinheiro só alugando a certificação para ganhar licitação, pô. Então, você precisa saber, né? É uma aposta que você faz. Ah, vou para essa tecnologia aqui porque eu acho que vai... Vou para esse, né? A gente apostou em agilidade, pessoal. Na época, é que ninguém olhava para quê? Você está falando de agilidade aí? O que é isso, pô? Então, na primeira década... Isso é modinha, são estudantes, está aventurando, né? Modinha, você não vai dar certo. Que negócio é esse? Não ter documentação, não ter isso, né? Então, assim, você faz umas... Você acaba fazendo uma aposta no método, numa tecnologia e depois você vai ser pioneiro naquilo, né? E vai acabar se projetando, né? Então, eu fiz uma aposta em métodos ágeis em 2003, 2004. Veio aí depois o Tassafo para... E hoje, depois de praticamente 15 anos, está aqui um livro na área, né? Então, e aí você vai, né? Ou seja, a gente está trabalhando com isso hoje, mas eu já estou aqui, pô, peraí, o que vai acontecer daqui 10 anos? Então, eu preciso apostar em algo e aí arriscar, né, cara? Se nós escolhemos essa profissão, se não, a gente ia ser contador. Nada contra, né? Mas... Você ia pegar umas profissões que, vamos lá, são mais estáticas, né? Você aprendeu aquilo e vai seguir aquilo. Não é que você não vai aprender, né? Mas a nossa área é totalmente dinâmica, você não sabe o que vai acontecer, você pode estar, né, bem agora. Claro, cada vez mais a gente consegue ter uma estabilidade melhor, mas isso há 20, 15 anos atrás era muito mais difícil, né? Olha a Rosana aí, falando em São Paulo. Um abraço, Rosana. Discurso de PBB comigo. Gosta muito do PBB, ela. Eu vi aqui o Elize falando ali, comentando, isso é legal, ele falar sobre o projeto de renovação da turma, né? O Elize, ele participa com a gente também lá da Prodepo, né? Ele... Sim. Isso é um desafio nosso, né, Fábio? Falando dessa renovação, você falou sobre isso, acho que esse evento ou qualquer outra iniciativa que queira, as portas sempre estão abertas para alguém que queira organizar, né? Tocar os eventos como a gente toca. Isso aqui, de repente, ali eu encontro o Fabinho, a gente conversando, Fabinho, bora puxar um papo safo e bora tocar, não foi, Fabinho, ano passado, tá muito parado, tem que agitar e vamos nessa e como foi, né, e como nós várias vezes já fizemos em várias outras iniciativas, né, Sancho, Fábio? Então, essa pergunta aqui do Elize, ela é muito importante. Na verdade, eu e Sancho, que estamos desde o início lá, tinha um grupo maior que não tá mais, mas a gente sempre falava sobre isso, né? O Sancho e Fábio, se não tem renovação, não valeu nada a pena, né? Então, assim, por isso que tá deixando aí, mas é importante, e como eu falei já aqui, né, não precisa ser nome Itaçafo, cara, leva outro nome, né, mas continua, né, esse movimento importante, né, pra nossa área de tecnologia, principalmente aqui na nossa região, né? É bacana a pergunta do Elize, porque, olha, lá no grupo do Telegram, o Juan e Larissa já se manifestaram, quer dizer, convidar. Então, convite pro início, pra que a gente possa fazer isso em rodízio, por exemplo, eu vou ficar em rodízio aqui com o Evandro e com o Fabinho, né, vai ter momentos que é bom, no próximo Papo Safo, já convidar, o Juan já levantou a mão primeiro, ali já entra aqui, a gente já fica no backstage aqui e tudo mais. Par disso é a pergunta, é a pergunta sobre comunidades e pressão. Olha que, eu tava perto, tu tava falando da tua história e tal, deprimindo da galera aí, né, nós somos de classe social diferente, né, dogmas diferentes, religiões diferentes e tal, até que nós construímos nossa carreira com tecnologias diferentes e mesmo assim, nesse arcabouço chamado Taça Afo, a gente consegue se entender, né, a questão do respeito, né, a diversidade, né, é, eu não tenho redes sociais, mas vocês devem receber tantas, tantas coisas chatas, né, que tem que, tudo mais, mas aqui, nesse, 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 nessa oca, né, do Taça Afo, a gente consegue se entender, né, muitos vão, muitos vêm, e assim a gente consegue administrar isso. E o que que tu tem visto de outras, tem visto de outras comunidades aí, aí por fora? Então, o que que eu tô percebendo é que sim, esse, porque antes, né, na nossa época, quando a gente, quando a gente, quando a gente, quando a gente, iniciou o Taça Afo, era um movimento mesmo, assim, de pessoas que se uniam, né, hoje você vê, hoje é muito comum, você vê uma empresa tocando movimento de comunidade, né, até como uma forma de captar gente, mesmo, de unir pessoas, às vezes, até de dar um incentivo interno, então, assim, eu tô vendo que tá mudando um pouco a pegada, né, hoje não, não é naquela linha que a gente tava aqui, mas você vê as próprias empresas com essas iniciativas, né, claro, acho que como toda empresa, ela tem que se manter bem neutra nesse movimento, né, mas claro, não deixa de ser um movimento importante também pra captar gente, pra unir pessoas, né, pra promover uma tecnologia, eu acho que é válido também, né, eu mesmo com o PBB durante a pandemia fiz várias lives, né, uma iniciativa ali de ter um conteúdo a mais sobre o PBB, né, então falei ali sobre o PBB e métricas de backlog com o Rafael Albino, que é referência em métrica, falei sobre o PBB e backlog escalado, né, como escalar um backlog com o Everton Santos, que é referência em métodos de escala, falei com o próprio Manuel Pimentel, que ele cedeu praticamente aqui, ele criou Tapas, né, que é uma técnica pra medir a qualidade de uma história de usuário, virou um capítulo do livro, escrevi, fez uma live com o Manuel Pimentel sobre PBB e Tapas, então você pode ver que tem várias iniciativas também, né, você vê aqui o próprio Patrick, tem uma iniciativa ali pessoal, agora é válido a gente ter um movimento também forte, porque quando a gente se une, a gente fortalece mais a comunidade, fortalece mais a região e fortalece mais o movimento. Perfeito, cara, muito bom, e Fábio, ainda falando um pouquinho de oportunidades, você chegou a, a gente viu aí, uma empresa, nosso colega, comentou, 55 pessoas, pessoas, né, para, nem se nenhuma empresa que estão despreparados, sei lá, por não estar preparado, por, pô, tá cortando, tá cortando pra vocês? Ah, eu, eu tô movimentando, eu tô vendo, eu tô te movimentando de boa, acho que vai sair, deu uma baleada. no áudio do, do irmão. Irvando, questão de dar oportunidade, dar de uma empresa que serve. E agora, a gente fica com essa cara de, como é que é? Irvando, de indicar para a ENCE, enxergar, e descobrir que ele não passou. Irvando, menino, tu tá travando, menino? Irvando, tá difícil de escutar, Irvando. Irvando, eu não sei se é a tua internet. Vamos botar uma internet boa aí, rapaz, nesse call-off aí, rapaz. Tem o filho de falar de jogar videogame aí, rapaz? Deixa ele voltar aí, enquanto isso, que vem aqui no chat, Irvando. Voltou. Já ia puxar outra pergunta aqui. Irvando, Irvando, rapidinho, antes de eu estar perguntando. puxa aí, cara, te travar, te travar é tecnologia, mas eu vou fazer, deixa eu refazer. Só para enredar aqui, rapidinho, a gente falou do Patrick, do Patrick Monteiro, o Patrick Monteiro, ele coordena a comunidade ViuJS, entendeu? Norte, a ViuJS Norte. A gente fala Patrick, Patrick, mas a gente tem que dar referência, é Patrick Monteiro, ele tá lá em São Paulo, ele tá falando das artes dele lá, os trancos dele lá, e é muito forte, muito bacana ver, ver ele coordenando isso, porque tem uma galera também ao redor dele lá. Beleza, Irvando, manda ver. Bacana, não, é isso mesmo, que ele mesmo lá, ele tá aqui no movimento, eu participo lá do grupo também, a gente tá sempre participando ali, mesmo na correria do dia a dia, mas vendo o movimento, então, com certeza, faz o grande trabalho lá. Fábio, o que eu queria te perguntar, é sobre oportunidades que paraense, deixaram de conseguir, por não estar preparado, não sei se você chegou à presença isso, tipo, ah, olha, gente, tem 10 vagas aqui, desenvolvedor, e aí, por ser paraense, você acaba, querendo ou não, indicar o pessoal, e, pessoal, participem aqui da seleção, e aí você vê que eles perderam, sei lá, por algum motivo, para outros, para outras pessoas aí fora do Brasil, e eu queria saber se você chegou a passar por isso, e tentar entender que motivo foi isso, de repente, eles não estavam preparados, isso até para a gente tentar, né, fazer esse movimento e trabalhar, exemplo, pessoal, para ganhar uma vaga, para conseguir avançar em uma empresa muito boa, e você está preparado assim, 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 você chegou a presenciar esse tipo de situação, ou não? Normalmente, quando eu indicava, a pessoa passava na seleção, ele entrava na vaga ali, e fazia parte da empresa. Eu estou pedindo o meu cachorro quente aqui. Mas eu já pedi, mas eu estou, eu vi. E no iFood aqui, o cachorro quente. Não pode fazer merchan, não pode fazer merchan, mano. Pode fazer. É verdade, rapaz, não pode. Então, eu vou te dizer uma coisa, que a gente sempre se preocupou com o Taçá, o Taçafo aqui. Na verdade, quando a gente se unia e compartilhava conhecimento, muitas vezes a gente promovia conteúdo, trazia coisas novas, era para que todo mundo estivesse nessa mesma página. Então, o Taçafo era provedor, sempre foi provedor de tecnologias de ponta, o que estava usando no mercado. Então, se você conversasse com alguém, pô, estou trabalhando com isso, estou fazendo isso. Então, você ficava antenado, e dificilmente você perdia uma vaga por esses quesitos, entendeu? Então, eu acho que é o seguinte, é mais uma dica, se você está envolvido, está conversando com pessoas, está trocando informação, estou trabalhando com isso na minha empresa, cara, você está antenado com o que está acontecendo hoje no mercado. E assim, é assim que a gente vê. Então, Fabinho, o que está trabalhando aí? Como é que está aí? Sancho, e aí, está envolvido com o que? Evandro, pá, Rafael Salles, Gilmar Furtado, como é que está hoje? Essa troca é muito importante, isso a comunidade, ela promove, ela fornece, ela te deixa atualizado sobre isso também. Muito bom. Muito bom mesmo. Olha, eu vou dizer para vocês, esse papo aqui, ele vai longe. Nós temos perguntas aqui no chat. Pois é, como é que está de tempo aí? Nosso horário já até estourou, o papo já vai embora, ele vai longe, mas o nosso tempo... Deixa eu colocar umas perguntas no chat aqui. Mais uma hora, eu acho que a gente pode... Chamar o carro tarde hoje, pessoal. Olha aí, Fabinho, que é? Cara, até isso, eu agradeço muito a minha mãe por ter me colocado para fazer caderno de caligrafia, sabe aqueles cadernos de caligrafia? Então, hoje, eu dou o treinamento... Olha, tem pessoas que não sabem. Tem pessoas que não sabem o que é. Explica, mano. Estou te falando. Caderno de caligrafia é você desenhar ali naquela pauta, e a sua letra fica bem redonda, e você acaba aprendendo o formato ali, vários formatos de desenho de letra. Por exemplo, o meu F, eu faço aquele F assim, que vai lá em cima, volta, vai. Então, assim, isso... E eu falo muito para a minha filha aqui, não falta a aula de educação artística, não sei como é o nome hoje. Tudo isso é válido, né? Então, quem fez... A Rosana está comentando isso, que ela fez treinamento, que ela viu que eu faço treinamento com uma facilitação visual. E todo o livro fui eu que desenhei. Todo o livro foi eu que desenhei. E ela deve estar falando dos BBB lindas, que é os backmojos, né? Então, todo capítulo tem um backmojos, que eu chamo, né? Que é um backlog em formato de lista e tem um olhinho, né? Então, quando você vai entrando em cada capítulo, tem um backmojo lá. Tem... E, na verdade, isso aqui é para passar uma mensagem no livro, né? Porque o backlog, ele é vivo. O backlog, ele é emergente. Então, toda vez que você entra num capítulo novo, você olha para o backmojo te olhando assim, opa, ele está vivo, né? Então, você precisa ter essa mentalidade, né? A gente fala muito de mentalidade ágil, mentalidade de produto, mas você tem que ter mentalidade de backlog. Você tem que saber trabalhar com backlog. Senão, se alguém com mentalidade tradicional pegar esse livro aqui, vai criar um backlog para dois anos, viu? Avançou dois anos criando backlog. Então, você tem que ter... Então, ela está falando já dos backmojos, né? Bacana. O que mais tem pergunta? Pergunta. Eu tenho uma pergunta para o início do Taçafo. Vocês tiveram algum problema com empresários, empresas, com aquele pensamento, pô, vocês estão fazendo a mão de obra embora. Olha, não, acho que isso aí... Porque, na verdade, a gente não estava fazendo o pessoal ir embora. A gente estava querendo reter. A gente estava tentando chamar as empresas para cá para gerar emprego, né? Mas, assim, a gente não conseguia segurar isso. A gente teve alguns, né, probleminhas aí. Patrick, chama o Paulo Moura aí no reservado que ele vai te contar algumas histórias aí. É. Né? Histórias de baixo de dois. Paulo Moura. Paulo Moura jogou muita coisa no ventilador aí, dentro de empresa aí. Então, ele tem umas histórias boas para contar aí. Grande Paulo Moura. Incentivamos muitas pessoas a trocarem de emprego. Sim. 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 Muito. Foi verdade. A gente sempre buscou aí, né, você buscar sempre o melhor. Quais são os planos de frutar safra para 2022? Ah, isso aí eu acho que eles podem responder melhor aí. Trazer o Juan. Eu lembrei de uma palestra do... É isso. Para participar mais ativamente. Oh, boa. Boa, boa. Eu lembrei de uma palestra do Fábio Aguiar que era Seja Notável. Você lembra, Fábio? Cara. Muito bacana, né, bicho? Era uma aula, cara. Essa palestra marcou, não foi? Marcou uma geração, não foi? Marcou uma geração essa palestra. Essa palestra foi bem interessante, né? Porque só vocês terem uma ideia, tá? A gente criou o Tassafo em 2007 e eu não palestrava, tá? Está aqui o Sancho de prova. Eu não palestrava. Era tímido, tinha vergonha para falar em público, né, Sancho? E o Sancho foi um dos grandes incentivadores. Não, você precisa falar, você está à frente também, você precisa lá se posicionar, tal. E, se eu não me engano, acho que a minha primeira palestra foi Seja Notável, não foi, Sancho? Acredito que sim. Acredito que sim. É, eu também não estou lembrado. Então, era Seja Notável na sua carreira profissional, né? A primeira... O título foi na sua carreira de mente de software, né? Cara, essa palestra, ela foi... Ela marcou uma geração, porque primeiro que ela me projetou mesmo, eu comecei a falar, e o Sancho, quando eu palestrei, eu disse, pô, cara, estava escondendo o jogo, né? Lembra, Sancho? Sim. E ela foi um divisor de águas para muita gente, tá? Eu não me lembro bem, mas o próprio Equitani, o Felipe Equitani, ele assistiu a essa palestra e ele falou assim, ele largou lá o que ele trabalhava, trabalhava com o pai deles, cara, eu vou entrar nessa carreira de mente de software, e entrou, aprendeu o Ruby com a gente, né? E hoje trabalha para fora do Brasil, né? E ganha em dólar, né? Eu olhei que ele brincava comigo, Fábio, meu salário aumenta todo ano, sem eu pedir, né? Claro, o dólar está aumentando, né? Mas, assim, ele chegou a me falar isso, e, assim, eu creio que essa palestra, ela foi muito importante naquele momento do Taça, foi em 2010, foi um divisor de água para muita gente, muita gente trocou de emprego, muita gente melhorou aí a sua vida profissional, muita gente entrou na área, foi uma forma de evangelizar, não foi, Sanche? Vinha muita gente, né? Para se juntar a gente, então, uma vez eu pensei, sabe, em fazer uma versão mais atual, né? dessa palestra. Olha aí, bacana, bacana, legal. Eu acho que vale, né? Cara, impressionante. Antes da pergunta ali, uma coisa que marcou muito, assim, também, as vidas que eu ia, logo no início, com o Taça, eu lembro do Sanches, cara, a gente entrava no auditório, lá do Sanches, e, cara, olha quem está aqui, que bacana. É, o Sanches, ele cativava, as pessoas, e é showman, até hoje, cara. Sanches era o nosso Ronaldinho Gaúcho. É, porque é o papo de se sentir em casa, não é nada... É espontâneo, é espontâneo mesmo, entendeu? E você deixava mesmo, fazia essa... Era muito bom. É, muito legal. Cara, eu me lembro que nesse dia que ele fez essa... Como é o nome? A Ola? A Ola. Na face? Cara, tinha 200 pessoas no auditório, cara. Estava lotado, a gente estava muito empolgado naquele dia, né? Puxa, o Tazafo estava no auge, cara. O Paulo Moura... O Paulo Moura é uma figura, cara. E Fábio... O Paulo Moura é rasgador de querer rasgar os livros, o Paulo Moura... Faltou responder a pergunta do Diego, do Diego de Esboa. E eu queria voltar à pergunta do Juan. Pede para o Fábio responder do Diego. O BBB é pré-requisito para a vaga de agilidade hoje em dia. Na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação que ele faz aqui, uma afirmação. Cara, isso é muito... Eu tenho até medo disso, né? Isso aí é interessante. Um dia desse, eu fui pesquisar no LinkedIn, PBB, aí eu fui em vagas. Eu tinha 10 vagas. Nossa, PBB? E cara assim, gerente de produto, PO, agile coach, agilista, desenvolvedor, não tem uma função em si. Nossa, o PBB virou pré-requisito, né? Mas o que eu acredito, né? Eu acredito que é ter um crédito das empresas falar assim, ó, se você conhece o PBB, se você passou pelo treinamento lá com o Fábio, treinamento de PBB, é porque eles respeitam ali o conteúdo, o que está sendo passado, tem uma confiança. Foi por isso que eu transformei hoje o treinamento em certificação. Eu não tenho nenhuma certificação em agilha. Nós sempre questionamos isso aqui na comunidade Itaçafo. Mas por que eu transformei o treinamento do PBB, né? Hoje você, quando faz o treinamento, você sai como Certify PBB Practitioner, né? Mas eu deixo bem claro isso no treinamento. Isso não é uma certificação, né? Até porque, para mim, certificação foi a que eu fiz na época de Delphi. Pô, me tranquei numa sala, fecharam, todo vigiado, uma prova em inglês, enquanto tinha uma hora para responder 60 perguntas e acertar 50, pô. Aquilo ali era uma certificação, né? Mas, eu já olho com outro olhar agora. Por quê? Você, na verdade, você ganha não é uma certificação, você ganha um credenciamento. Então, você sai do treinamento, por quê? Porque você foi credenciado por aquela instituição que é detentora ali do livro, do treinamento, né? Passou por um instrutor ali, que passou o conhecimento e teve uma sessão prática naquele treinamento. Então, quando eu vi que estava nas vagas, poxa, eu preciso credenciar esse pessoal aqui. Para dizer, olha, você está credenciado a se candidatar a essa vaga também que você passou por ter na sessão. legal, caramba, é verdade, uma colocação. É, Diego, valeu. Caramba. Agora, se o senhor Crisanto estivesse vendo, eu estiver vendo aí, caramba, aquele moleque... Ele deve estar vendo, hein? Né? O senhor Crisanto, aquele moleque que jogava bola, dava trabalho para casa, o senhor lá perto da Tônia Baena... Que não queria estudar, não queria nada por nada, né? Só queria tocar. Não trabalha para estudar, reprovei, nota vermelha... porque eu nem sei falar o nome dela. Olha só, rapaz. Eu queria voltar a pergunta, a responder a pergunta do Juan agora, mais sério. E Juan e galera aqui, ouvintes, ouvintes, estão nos ouvindo aí e tal. A gente quer continuar a fazer essas paradas juntas aqui. A gente quer reativar o blog? Queremos, mas se não tiver ninguém para escrever, tudo bem, está tudo bem. Vamos, já estamos retomando o Papo Safo? É fantástico. A gente quer fazer as paradas que a gente gosta junto, entendeu? É comemorar a vida mesmo, e comemorar essas conexões, porque nem todo mundo voltou para Belém. A gente lá em Sampa, tem gente espalhado pelo mundo todo, e a gente pode se conectar. Acho que é isso, é continuar essa mesma vibe que a gente tem, e principalmente incentivando pessoas a melhorar, a estudar, porque é graças ao Tassafo que a gente se torna um profissional, pessoas melhores, vivendo com essa diferença. Isso que é bacana de convidar. Sim. Aproveitando aí os planos para 2022, para falar aqui rápido dos próximos eventos aqui do Papo Safo, a gente já tem três engatilhados aqui, que saiu lá no nosso grupo do Telegram, as pessoas se disponibilizaram ali. Então, o próximo vai ser sobre front-end, aí vai ter o Sanches aí, vai ter algum tema junto aí que o pessoal vai discutir ainda, vai ter uma data que a gente vai divulgar. Depois desse vai ter um sobre utilizando o Servalets como camada de anticorrupção, esse aí vai ser o Adalberto, Adalberto aí, conhecido como Juninho também. E a outra vai ser sobre contendialização, contendialização, com o Marcelo Sá, o Sanches e companhia aí, quem gosta também dessa parte aí de contenders aí, são um bom bate-papo. Isso. Ó, o bate-papo sobre front-end, quem vai encabeçar é o Patrick e o Paulo Moura, já estão intimados. E quem está indo cortar o cabelo dele, ele pode participar também, porque ele está com uma desculpa, não sei porquê cortar o cabelo, olha a bola, assim, né? Mas vamos lá. Rapaz, próxima pergunta aí, tem ainda? O Diego está provocando o Tassafo Golf, porque são 15 anos de Tassafo esse ano. Ah, quem dá ideia faz, né? Aquela regrinha, né? Quem dá ideia faz. Ah, jogador. Boa ideia, Diego. Boa ideia. Boa ideia. E, Fabinho, não sei se você consegue, cara, antes da gente, ainda tiver perguntas, compartilha com a gente, mas antes da gente finalizar, por conta do horário, mas é, tivemos a ideia aqui de compartilhar um vídeo, foi em 2011 ou 12, eu não lembro, não sei se o Fabinho achou também aí, no YouTube, cara, um dos eventos que o Tassafo organizou para a gente ver como era aquele povo, a gente aqui mais magro, com menos idade. Já que eu estava magro. Tem um aqui do Computação e Amostra, será que é esse? Não, eu acho que é um antes, procura aí, Cezu, eu acho que foi em 2012, cara, parece... É o mais estrambólico, né, Ivano? Tu quer ir lá cagar mesmo, né? O Paulo Igor, entrevistando o... Enfim, o... Como é, rapaz? Ricardo Ferreira... E o Tassafo ficou em 2012, no Cezu, para o Damanho de Barroso? Será que é isso? Ah, esse evento foi bem legal, cara. Eu acho que foi, foi ele. Eu abri o evento... Eu abri o evento junto com o Sanche, a gente falando da comunidade Tassafo. Era uma palestra legal. Eu quebrei o teto do Cezu, para o Digêncio, lá jogando... Verdade! É, foi... Tem dessas, né? Não sei, vai... Teve DJ lá fora, livros compartilhados, né? Foi do caramba. A broca lá... Foi o que eu achei aqui. Foi o que marcou, né? Ver se ele consegue compartilhar com a gente, antes de finalizar. Eu achei a ola, o Zé do Tassafo. Eu achei a ola, lá na face. Essa que está gravada de lado ainda, você já conseguiu mostrar esse vídeo. Evandro, pega o link lá, para mandar, para falar sobre o vídeo. Eu não faço ideia qual é. Não, está no YouTube, cara, porque eu estou num tablet, que eu não vou conseguir compartilhar no computador. Eu não sei qual é, não. Mas tem lá, com certeza tem nos vídeos do YouTube do Tassafo, bem antigo mesmo, cara. até hoje, isso é um histórico. Antes de você encerrar, eu tenho umas perguntas com as três redores para o Fábio, tá? Nossa! Pode fazer, eu acho que enquanto a gente procura o vídeo ali, a gente pode comentar para... Achou, manda... Vídeo ou pergunta? Manda pergunta. Manda pergunta depois do vídeo? Tá bom. Fábio, o Fábio mandou aquelas duas imagens lá, traduzindo, dos velha guarda, da gente de idade, né? Então, demora muito, vai ser o Fábio, né? Pepe, não se faz assim, Pepe, isso aqui, né? Daqui a 10 anos, não era para fazer Pepe, não. Pepe, o que se faz assim? Pepe, não se coloca batata frita, Pepe, não sei o que, né? Vai ser essas coisas assim, né? Daqui a alguns anos, Fábio falando aqui. Mas, Fábio, e nessa mesma vibe aí, a dele tem que ser todo dia mesmo? Ah, Sancho, eu só falo de PBB hoje, pô. Tá bom, tá bom. Fábio, guitarrada ou anona de Tchaikovsky? Guitarrada, né? Ah, beleza, beleza. Lanche com purê de batata ou com salada de repouso? Salada de repouso, tá chegando aí já. Fábio, o que é, Fábio, o que é ser ágil? Ser ágil? Ah, cara, eu acho que a gente tá em constante mudança e se adaptando. Acho que é o que a gente vive, né? Nesse cenário de tecnologia, né? Tentar sobreviver. Scrum ou Kanban? Scrumban. Saiu bem, né, Fabinho? Saiu bem. Só mais dois, só mais dois, só mais dois. Fábio Aguiar, quando você vai aprender a programar em Rubion Reis, Fábio? Pô, cara, eu, olha, vocês já sabem que eu fui pioneiro em Rubion Reis em Belém? Aham. Lembra? A, Genial, né? Era uma escola, eu fiz o curso em 2009, 2007, cara. Lembra, Na verdade, o Taçafo, né, a gente até falava, a gente puxava a Ágil e Rubion Reis, né? Pô, mas nunca fui pra frente com o Rubion Reis, cara. É que eu sou, eu era muito viciado em D.E., né? Ele só me incentivou a trabalhar com esse negócio, mas não aprendeu, filha da mãe, mas foi muito bom, foi muito bom, só mais dois, só mais dois. E, Fábio, qual é a importância do PBB, mano? Ah, eu acho que o PBB, cara, é porque, assim, é sempre um desafio trabalhar com backlog, tá? É sempre um desafio. Eu até falo mais, é uma dor trabalhar com backlog. É porque a gente está trabalhando com projetos, produtos complexos, né? Então, eu costumo dizer que o PBB, ele não vai resolver essa dor, né? Muito menos esse nosso desafio diário. Mas ele é um bom remédio. Se eu fosse dar um nome para uma caixa de remédio do PBB, seria alívio, tá? Então, ele vai aliviar um pouco esse dia a dia aí de trabalhar com backlog. Legal, legal. Só para fechar aqui, Fábio Guiar, o que é família, cara, para o time? Ah, cara, é por isso que eu estou aqui, né? Vocês sabem melhor aí do que muita gente aí que a minha resistência de sair de Belém é porque eu queria estar próximo da família, almoçar na casa dos meus pais, todo domingo, né? Agora eles vêm para cá, né? Almoço quase todo dia aqui, então, eu estou morando perto da casa deles também. Então, eu acho que família é um projeto que foi idealizado no início de tudo e que ele nunca vai ter um fim, né? Ele é eterno. Caramba! É, gente, esse foi mais um PBB, um próprio bate-bola. Conseguiu, Fabinho, o vídeo? Não. Ou não, né? Tem muito histórico, lá tem muitos vídeos, mas... Nossa! Olha, só para falar para a galera, aproveitando que o Fabinho está arranjando o vídeo aí, para participar do backstage aqui, não precisa ter cavanhar, que precisa ter barra no bigode, tá? Pode vir, vem assiado, tá? Eu estou de cara limpa aqui, hein? É, pois é. Legal, cara, gostei. Cadê o vídeo, Fabinho? Conseguiu? Ou a gente deixa para o próximo? Deixa para o próximo. Não, no próximo a gente apresenta. Cara, deixa eu ver se está nos meus favoritos aqui. Tem uma imagem assim, uma foto. Passa essa entrevista mesmo, cara, essa entrevista que eu acho que é uma... Ele faz um oba-oba ali do... Fabinho, eu vou te mandar uma foto aí, compartilha essa foto aí, que eu acho que essa foto ela é bem marcante aí do Tassafo. Marcou um momento muito especial aí do Tassafo. Claro, tem várias fotos, né? Que eu podia compartilhar, mas essa aí que veio na minha cabeça agora, tá? Chegou no teu WhatsApp aí. Fez um merchan de rede social aí, Já fez os três merchan aí, o Fabio Aguiar já. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Muito bom, cara, mas, Fabio, show de bola, cara. É sempre um momento muito agradável e tal. A gente já passou de uma hora brincando, conversa, história, realmente... Isso é o Tassafo, eu acho que... A gente está com saudade, né, cara? A gente está com saudade, né? Eita... Caramba! Olha aí, cara! Bonito, ninguém... Todo mundo era magro aí. mais novo, né? Nossa, bicho! Caramba! A mesma camisa essa que estão usando. É, Guaná, bicho! Essa aqui é do Tassafo com 2015, galera. Tá doido? Essa aí já foi embora, já. Aguentou, ela não me aguentou. Olha a do Jorn aqui, só ele que tem isso. Caramba! Olha o Ramon aí. O Ramon que mandou uma mensagem e quase todo mundo chora que ele está mais de saudade, esse danado. Segura as mãos aí, por exemplo. Esse dia foi muito bom, esse dia. É, o FBI de Castanhal. A casa da Larissa lá. A casa da Larissa. Ó, deixa eu aproveitar aqui que a gente, pô, não tem como, né, de se reunir e não falar do Tassafo, né? Não tem como, né? E, pô, a gente tem muita história para contar, não só... Não só eu falar, mas, pô, tem o Sanches, tem o Fabinho, tem o Evandro, pô, tem o Paulo Guilherme. Mas eu não vou citar nomes, acho que tem muita gente aí, tem muita gente que está nos acompanhando aqui. Acho que tem muita gente que fez parte dessa história do Tassafo. Eu vou deixar aqui uma sugestão, tá? Eu acho que tem muito conteúdo para a gente compartilhar e, cara, duas horas é muito pouco, né, para a gente compartilhar tudo isso. Então, o que é que eu acho legal, cara? A gente tem que criar uma série, tem que criar uma série para contar a história de 15 anos do Tassafo. Eu acho que até mais do que um evento, a gente podia lançar essa série em 15 anos do Tassafo, como eram os 15 anos do Tassafo. O que vocês acham? A gente precisa de um roteirista para conseguir pegar toda a história do Tassafo durante todos esses anos. Sabe, Sanches, desde o dia que começou, lá naquela biblioteca do Exame, eu, tu, acho que estava o Kalex, o Henrique, o Wagner, não sei o que mais. Então, assim, a gente precisa colocar isso num roteiro, né? Num roadmap, né? Toda essa história. Cara, nem que a gente grave uma série aí, cara, com cada episódio de uma hora, tá? E aí bota no nosso YouTube aí e deixa essa história aí para ficar aí, né? Para os nossos filhos aí, para os netos, né? Eu posso, nessa iteração tão rápida que a gente está fazendo hoje, já posso sugerir que, a partir do grupo lá, nós possamos marcar uma conversa online, abre um trelo, abre um trelo e a gente cria os cards lá. E vê como conseguir chamar essas pessoas através das redes sociais. Então, tem muita gente, tem muita gente que pode compartilhar, acho que nessa série, né? Porque o que acontece, a gente iniciou ali em 2007, na verdade, começou pela Silvana, né? Como um grupo de estudo de Beto Zalho dentro da faculdade. E aí, nessa história, Toda essa timeline, né? As pessoas que foram se chegando, né? Vai contando, né? Então, teve um momento que chegou o Fabinho, chegou o Evandro, tem um momento que chegou o Gilmar, tem um momento que chegou o Glaube, tem um momento que chegou o Rafael, tem um momento que chegou o Paulo Luígo. Então, assim, eu não vou falar o nome porque não tem muita gente, né? Então, foram chegando, né? E aí, vão contando a história, como viu e tal. Então, acho que, pô, vale, hein? A gente vai lá pro Cobô, né? Fica contando, fica a fase da gravação de lá. Aí, joguei na mesa aí, hein? Então, quer dizer que nós vamos fazer um PBB para isso. Tem que ter um backlog, cara. Pois é, pois é. Legal, legal, gente. Bom, eu acho que a gente vai caminhando ali, o papo tá muito bom, esse papo tá, né? Mas a gente tem que chegar ao final por conta do horário, compromisso de todos, né? Como eu falei, se a gente deixar aqui esse... Ele vai embora de conversa, de história, a gente vai lembrando de uma, vai puxando o outro e vai realmente não para de tanta história, de tanto histórico que tem o Tassafo. Mas a gente quer aproveitar, eu acho que foi muito legal o que o Sanches comentou, o Fabinho, o Fábio, sobre esse desafio de trazer, vocês que estão aí comentando, poderem participar com a gente, trocar aqui, né? Ter sempre um convidado, como o Fábio é guiar hoje, mas ter duas, três pessoas, né? Apoiando, ajudando no evento. Eu acho que determinados temas, como vocês já comentaram aí, pessoas que podem puxar isso, é um desafio, eu acho que é legal vocês participarem, estarem aqui com a gente, isso não é um evento do Evandro, do Fabinho, do Sanches, mas é de todo mundo que queira participar agora ao longo de 2022. O Fábio e o Aguiar já deixaram esse desafio aí de a gente montar essa série aí, pensar aí como é que a gente pode organizar direitinho. Pedir o patrocínio do Netflix aí, Fábio. Pedir o patrocínio do Netflix para organizar isso. Esse menino está igual aquele... está cheio de... Só mexendo. Está tudo pago aí, rapaz, o patrocínio dele, ele está largando às poucas. É verdade, é verdade. E, cara, Fábio, eu queria agradecer a oportunidade de a gente estar conversando, que a gente consiga fazer um evento, treinamentos aqui em Belém, em formato presencial e online também, mas presencial também. agradecer o Fabinho que está sempre apoiando a gente aqui nesses eventos. Sanches também, que é o nosso cara que faz as brincadeiras e que realmente é show de bola, tem que estar sempre com a gente. E é vocês aí que participaram do evento aqui, estão até agora com a gente quase duas horas falando, mas estão ali compartilhando com a gente, com essa família que é o Tassaf. Deixo a vocês aqui as últimas palavras também, Fabinho, Sanches e Fábio Aguiar para a gente encerrar e aguardar a próxima edição do Papo Sato. Ah, queria agradecer, é muito bom aqui estar com vocês, brincar com vocês, mas é muito bom, isso acaba sendo uma nostalgia, que a gente se lembra dos encontros, dos nossos eventos, então, eu acho que isso não pode morrer, então, muito feliz de estar com vocês aqui e espero que a gente bata muito papo pela frente. Um recado para o pessoal lá do grupo, eu sempre falo que o texto é muito frio, passar e-mail, uma mensagem, uma mensagem que não é respondida lá em cima, aí pode ser interpretada como uma coisa assim, absurda, mas é essa a vibe que a gente tem e se você tem uma ideia, como o Diego já falou, ideia, joga lá, entra na ideia, participa, porque só jogar ideia é só dizer, ah, me chame, vamos lá, não, se convida, entendeu? Seja, seja em xeridão, mesmo, xeridona mesmo, porque é assim que a gente faz, é assim, eu passei um tempo sem participar dos papos safra, eu estava em outras missões, e é assim a gente vai, a gente vai fazendo as paradinhas aí, entendeu? Tá, safra não pode morrer. Uhul! Olha, um desafio legal antes do Fabinho falar, também veio aqui em mente, a gente começar a pedir a participação de todos, né, se a gente não conseguir reunir, obviamente, algum lugar, mas que alguém possa gravar um vídeo e falar como conhecer o Tassaf, contar uma história que participou de um determinado evento, isso a gente pega esse compilado e tenta gerar algo para deixar esse histórico, e a gente avança não só aqui em Belém, mas quem está fora, a gente faz esse movimento aí de pedir para a cara, faz um vídeo aí, conta rapidamente como é que você conheceu o Tassaf ou de alguma iniciativa, depois junta tudo isso e faz um vídeo bem legal para a gente compartilhar esses 15 anos, outra ideia também aqui. A gente leva para a série também, Tassaf não morreu. Boa, boa. Olha aí, Fabinho, fale lá também, meu cara. Agradecer a participação de todos aí, a disponibilidade do Aguiar aí, a agenda dele aí é bem escutada, mas aí está disponível aqui para participar junto com a gente. Lembrando dos nossos próximos três eventos, que a gente vai ter aí do Tassaf, que é um de front-end, o outro vai ser de servlets com camada de anticorrupção e o outro de contenerização. E aí, eu faço aproveitando para vocês em relação ao convite, como a gente está falando aqui, vocês também podem participar, entre no nosso canal aí ou no grupo ali, eu mandei no chat aí para entrar no telegram, a gente está se comunicando bastante por lá. No momento é por lá, depois de repente a gente muda de novo, mas por enquanto está lá no telegram. e uma das coisas que a gente está tentando puxar mais agora em 2022 é a participação de mulheres também. Se possível, recomendem ou se disponibilizem para palestrar, compartilhar alguma coisa, não só sobre programação ou sobre agilidade em si, mas coisas voltadas para a tecnologia em si, assuntos que vocês dominam ali no dia a dia de vocês, trabalham no dia a dia de vocês, ou algum case que vocês estão vivendo aqui na empresa de vocês, tragam para cá, compartilhem com a gente. Então, essa questão aqui do que a gente está fazendo agora, esse network, ele é fundamental e muito importante aqui justamente para dar essa continuidade no trabalho. Então, se amanhã não vai ser eu ou o Evandro que vai estar aqui, vai ser vocês que vão estar aqui palestrando ou então facilitando aqui como a gente está fazendo eu com o Evandro agora, podem estar facilitando também qualquer palestra de qualquer pessoa. Então, mais uma vez, fica o convite para todos vocês. Show de bola, gente. Estão prontos. A gente encerra mais uma edição do Papo Safo. Fala, Santos, pode falar. O bucho do Fábio deve estar roendo já o lanche dele. Já chegou o lanche. Está frio, está frio. Valeu, pessoal, valeu. Mais chove. Muito obrigado. Até o próximo Papo Safo, pessoal. Boa noite a todos ali. Valeu, valeu, pessoal. Olha o Kitani chegou agora. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau.